É de noite que eu me lembro de tudo o que eu tinha E ao deixar-te abandonada, deitada, sozinha Lembro aquela felicidade, que um dia foi minha Chego a julgar-me a teu lado, contigo deitado Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Olhando a tua moldura, deduço por fim Que ambos sofremos o mesmo destino ruim Falta nele ao teu retrato e falte-me a teu amigo Chego a julgar-me a teu lado, contigo deitado Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Estou tão vazio e tão frio, como esse teu coração Obrigado